Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao canal que adoro. Eu sou do Cero Crossover. E hoje decidi me chamar um gajo. Esse gajo aí... Combinamos com um gajo às 9 e meia etapa. Esse gajo como é boss da empresa. Decidi acordar às 12. E hoje trouxemos o capeta aqui. Como vocês pediram. Diretamente do inferno. O grande crítico. Dizem que a inspiração dele vem daqui. Até o cara perguntou de onde vem esse copo aqui. Na verdade, bro. Esse copo aqui nós inventamos o gajo. Levaram o gajo para o market. O gajo ia fazer merdas nas pobres. Não. Ok, a ideia é que surge em copos vermelhos. Sobre o gajo, bro. Sobre o gajo não é de eu ser boss. E aí tens razão. E sobre o gajo de animes também tens muita razão. E tal. Esse gajo me acordou, olha que seis horas. Só para tu ver. Eu sou um gajo mais frio. Mas quem usou? Foi eu. O gajo é sobre o 33D. Estou brincando. É fácil. Como podem ver, nós passamos da geração Android. Mons amigas não gostam dessas coisas aqui. Mons amigas não gostam dessas coisas aqui. Mons amigas não sabem produtos daí. Primeiro ali, tem que tirar a cloud. Mas aquele telefone é o mais fácil de se manusear. Quando você é rico. Epa, aquela cena aqui requer impressões digitais. Porque você não tem impressões digitais. E o sonho inteiro ali, tipo esse senhor, mulher? Mulher? Agora mulher. Aquele primeiro deveria ter estado de casamento. De casamento. Sim, agora sim. São até drivers que dizem, epa, você não pode andar. E quando você estiver com fome. Fizeram primeiro um drive de gasolina. Tipo, no mínimo tem que ter tanto de gasolina. Depois fizeram um de beer. Tipo, se tiveres alcoolizado. Vai pegar plant. Um gás bloqueio. Bebeu muita, muita gente mesmo. Não me lembro quantas, mas eu sei que bebeu. Pelo menos lembro que acabei uma garrafa de McGregor sozinho. Vieram amigos. Bebemos. Já não sei quantas garrafas bebemos. Na vida. Você discutiu com a tua mulher. Vai para as fotos e dizer, senhor. Senhor. Não, 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 não. Vai levar para a igreja agora. Vai levar para a igreja agora. É para baixar da McGregor. 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 Uma das grandes novidades do iPhone 7. Tem cor de rosa, preto. Tem muito preto. Tem muito preto. Tem muito preto. Olha lá. Tem rosa. Rosa, choque. Quer dizer, você entra no site oficial da empresa para querer saber informações relevantes. Vai ali. Ah, tem essas cores. Eu quero saber de cores. A pessoa vai comprar o devaço na capa. Tu queres rir? Ele comprou um telefone cor de rosa. Tá. Não, nós vamos levar para cada telefone ali. Mas não. Aconteceu uma cena quando lançaram o fonte de vocês. Só que as pessoas não se lembram. Porque as pessoas são fast food. Internet é fast food. Eles estão ali no celular. Mas não. Mas não. Mas. A gente está aqui. E quando você dorme, você passa. Mas não podeергeter a casa. Mas a genteared para a casa, mandou. Mas a gente vê que é feito. Ele só não vai ter feito isso. Essa é a filha. Essa é a filha. Você viu qualquer um balão. Mas não de repente tudo. Essa é a filha de luz. Essa é a filha d'air. Que esse é? iPhone? O Iphone, eu digo, a cena que a internet é uma lingua fast food, aqui bro, quando falas de uma cena, aquela cena ali tem uma durabilidade, tipo, é tipo, malta ciclo de uma cena, tipo, não é ser humano, é tipo, ser humano cresce, depois passa uma vez, já a internet é uma cena, tipo, falas Mr. Bao, e pá, lançou vídeo, 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 barulho, e pá, eu não quero falar nada. Agora, tá vendo que os moçambianos entram no YouTube, agora quando mais bem, mais bem, quem adora lança vir, ninguém quer vir, agora quando eu fui Mr. Bao, não, mas a verdade é para você, nós estamos no YouTube, nós estamos no público, não, YouTube não faz muito, aqui tem muito sucesso, a diferença é, sabe, é que aquele cara ali, outra coisa é que eles puxam diretamente no Facebook, e o Facebook é uma rede de massas, diretamente clica, e já quando tu metes o teu vídeo no YouTube, depois passas para o Facebook, o Facebook diminui, Alcanço, Alcanço. Essa é uma iPhone 7, bro, não quero mentir. Este é iPhone 7. Se você está, se você está aí, mano, jovens. Eu sei que eu vou comentar comigo na caminhada, tipo, ele disse que tem dois tipos de iPhones, né, tem... Tem um, com três câmeras, o iPhone todo, é três câmeras. Tem dois mil dólares, não é isso? Depois tem aquele que tem memória de 200 chiquetes. E tal, 200 chiquetes. Eu gosto disso, Henrique. Eu vou colocar música pra fazer um lugar. O objetivo daquela cena ali, ao fazer, acho que a gente vai ficar muito tempo. Ah, sim. Tipo, você não se cansar. É, você não se cansar. Por que eu digo, aquela cena é fast food, porque aquele preço ali vai durar um mês. Logo que se comprar, vai cair na primeira mão de qualquer africano. Vai cair no estado. 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 Já chegou. Vai cair no estado. Já está no estado. E já a cena ali é que essas bitch gangsters, é pra saber, né? Querem muita fazer. Já viste que John, todas as fotos do Insta, do BBW, Burithol. É, é, é. Iphone. Iphone. O que é isso? O Iphone. Tipo, aquela cena ali é que é a cena que precisa promover o versículo. O movimento. O movimento. O movimento. Ainda não sei se isso. Também quero ser. Também quero ser. Ou não pode estar aqui. Ei, depois... Tem problema de S aqui. Ei, por exemplo, o Samsung S7. Tem problema de S. O que acontece? Tipo, a Samsung... Você está desplodindo, maninho? É. Você está ali, pá... É que é depressa. Ei, boss, tudo bem? Sim, sim, sim. É pá, como pode ver, o S7 aqui já está preparado. Esse aqui é o Samsung S7. Exatamente. Mas faltam algumas coisinhas, temos que testar. Não, 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 não. Por que é isso? É bem, já lançamos isso. Não. Não, não, não. Ué, a Apple já lançou o iPhone 7. Mas o boss não, mas o boss tem que ver isso. A Apple lançou o i7, vamos lá lançar esse nosso S7 rápido, pá. Qual é o problema, pá? Qual é o seu demand test de bateria? Ah, lança lá o gajo, pá. Ninguém vai lá. Ah, ninguém vai lá. A Apple já lançou aquele iPhone dos gajos, o último, o S7. Nós temos que lançar o nosso. Nós somos da Samsung. Nós não brincavamos da Samsung. Temos as gileras, temos as gileras. Temos a máquina de lavar roupa com o Tati. É real. Temos as gileras, temos as panelas, temos tudo isso. Vamos lançar o Samsung Galaxy S7. Se vai explodir o gajo ou o gajo vai chover ou o que. Não interessa mais o gajo. Boss, tudo bem? Eu te disse, aquele procedimento... Ei, espera lá. Desceste o que? Aquele procedimento que temos que fazer. Que não é sério. Eu estava naquele dia ali. Eu te dei um conselho sobre o Samsung Galaxy S7. Não me obrigaste a falar de panela, panhota... Não, não, não. Eu disse que nós produzimos tantos produtos, que desses produtos, nós... O Samsung Galaxy S7 era para ser lançado com urgência. Eu não disse, você lança lá. Eu não disse, você lança lá, Amy. Não são para assinar aqui qualquer coisa. É só falar com a produção. Não, 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 não. Eu disse a ti. Eu disse a ti. Você... Nós temos panelas. Eu recordo desse dia. Não foi há três semanas atrás? Sim, panelas com carinho. Panelas com carinho. Panelas que passam carinho cozinho. A Samsung tem panelas. Tem gileras. Tem gileras. Tem gileras. Tem gileras. Tem gileras ali mesmo. Tudo. Sobre lançar Samsung Galaxy S7, eu não disse isso aí. Eu disse que a Apple está para lançar o iPhone 7. É o iPhone 7. Mas conversamos naquele dia ali. É, já está a explodir. Está a acusar a mim? Sim. Está a explodir. O problema é vosso. Departamento técnico. O problema é vosso. Departamento de produção. Eu sou Recursos Humanos, mano. Eu vistei o budget. Era pouco sim, não é? Era pouco. Por isso o telefone está o que é. Quer perceber, né? Mas isso é problema vosso. Ele deveu entender que o dinheiro era pouco. Não é. Vai me deverar com uma senha. Epa, está bem. Me dá. Agora você anda a despedir. Epa, só posso ir embora. Eu como boss não quero argar com as coisas. Eu vou te dizer, eu vou conselho. Eu vou me mandar para o senhor. O senhor está aqui. Eu posso falar com o senhor. O senhor está aqui na Samsung. Você vai produzir? O risco vai explodir. Eu posso morrer. Ah, está bem. Está bem. Está bem. O iPhone 8. O iPhone 8. Ele lançou um Airpods. Nós acreditamos em um futuro direitivo. Um futuro direitivo em que todos os seus dispositivos conectam intuitivamente. Quer dizer, regular sem fio. Ei! Aqui é Mosambi. Aqui é Mosambi. Se você perde o lado direito... É para você comprar o negócio de onde? Aonde? Aonde? Aquela cena ali, bro. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Se você perde um lado, pode vender uma parte de configuração. Pode ser um general. Pode ir para o mercado negro. Ir buscar, ir buscar um... Portar um custo, tipo... Não, mano. Aquela cena, sabe? Aquela cena. Já estão assumindo os buraquinhos. Estão assumindo os buraquinhos. Estão assumindo os buraquinhos. Estão assumindo os buraquinhos. O principal agora é tarde. Já agora também... Muita gente... Se resiste à água a ser provada. Pronto. O problema do fabricano é esse aí. É que, Johnny... Vamos cachar... Vamos cachar... Vamos cachar aquela cena de prova de água. Estás a falar? A pessoa vai para a piscina. 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 Aí vai para o rio, pai. Aí vai para o rio. Aí vai para o rio. Aí vai para os peixes. Aí vai para os carapaus. Aí vai para o carapaus ficar no rio, né? Mas fica ali... Prova de água? Pesce da mamãe! Depende da prova de água dos Estados Unidos, mano. É uma prova de água inteligente. Inteligente. Porque lá a água não tem em qualquer sítio. É potável. É potável. É potável. Água daqui... Até os charcos dos Estados Unidos são potáveis. São potáveis. Você pode beber. Por que os maltartistas caem ali nos filmes. Você se deixou? Vai, moleque. Apanharam fóler, a gonoré, era tudo aqui. Até o meu telefone. Já está. Fui preparado para fazer prova de água dos Estados Unidos. E tu pôr na cacara do gás? Deixou de trabalhar, ok? O que é? Tchau. Tchau.